Pode parecer óbvio, mas o desenvolvimento das redes de ferrovias de alta velocidade na China é conduzida pelo Estado e não pelas forças do mercado. Em 2016, o país estipulou como meta a construção de 45 mil quilômetros de ferrovias desse tipo até 2030. Mas a meta já foi atingida no começo deste ano. A rede de alta velocidade na China deve continuar a sua expansão nos próximos anos até conectar todas as cidades com populações de mais de meio milhão de habitantes. No final de junho, foi inaugurado mais um trecho de alta velocidade conectando as cidades de Lanzhou e Wuwei na província de Gansu, na região noroeste do país. A linha recém-inaugurada opera a uma velocidade máxima de 250 quilômetros por hora, passa por seis estações e se estende por 193 quilômetros. O novo trecho faz parte de uma ferrovia maior que conecta a capital de Gansu, Lanzhou, com a capital de Xinjiang, Urumqi. Com mais de 1.900 quilômetros, ela é a maior do noroeste chinês e a única que conecta Xinjiang com o resto do país. Ela percorre o corredor de Recife, um trajeto histórico e o mais importante da antiga Rota da Seda nesta região. Essa linha de alta velocidade mudou o potencial do transporte na região, aumentando a capacidade de transporte de passageiros e liberando linhas para o traslado de mercadorias, como explica Wang Dalin, funcionário do China Railway Lanzhou. Uma das novas estações fica em Tianzhou, um condado de maioria étnica tibetana, que tem como atividades principais agricultura, pecuária e turismo. Onde está em Tianzhou, um trajeto histórico, um trajeto histórico e um trajeto histórico. Eram Lanzhou. Doutor P 밝혔cini, o truque é sonho, um trajeto histórico e um trajeto histórico e um trajeto histórico e uma aliança. A CIDADE NO BRASIL